TV Artilheiro Boa tarde Na verdade são muitas coisas que envolvem o momento do Fortaleza A gente sabe, eu falei ontem, logo após o jogo Que a gente carrega com uma pressão muito grande Mas aí cabe a nós saber levar essa pressão, na boa A gente conseguiu resultados, estou falando rendimento Resultados bons Com certeza o time grande é a gente, tem que ver todos os jogos que a gente disputa Mas a gente, se não me engano, está na liderança ou no segundo lugar Então também não é crise, não fortalece Eu acho que também é muito que está se falando Mas aos poucos a gente está se conhecendo O segundo jogo, como você falou A gente não fez o jogo treino Foi direto para o jogo, valendo Então é complicado Não estou pedindo paciência, estou dando desculpa Só estou falando realidade É bom ganhar e corrigir os cerros na vitória Imagina se a gente tivesse perdido esse jogo aí Tivesse jogado muito bem Uma perfumação muito boa Mas não consegui os três pontos Como é que estaria hoje? Eu prefiro vencer Então agora, nessa caminhada com vitória A gente vai se arrumando É o segundo jogo Como você falou, agora o clássico tem um valor diferente Para a gente, para a torcida Para o clube Desse lado, desse jeito E do outro lado, a mesma coisa Então agora A gente tenta acalmar essa turbulência Que você mencionou por ali Mas o nosso ambiente está bom A cabeça está boa O grupo está confiante E é isso que interessa Que a gente tenha forças A gente está sendo cobrado Porque a gente tem alguma coisa Para, é por isso que a gente está sendo cobrado Então, vá por aí o assunto Gaston, o torcedor reclama justamente Do rendimento da equipe Nessas duas partidas Como você falou O time venceu E para o trozamento O que é que você atribui a tudo isso? É normal O torcedor, ele quer o time jogando bem Fazendo quatro, cinco gols Não tomando gols É normal E a gente quer isso também Com certeza Só que hoje Não tem bobo no futebol Todos os times são bons São arrumados Tem jogadoras boas Pelo que tem mostrado As equipes que a gente tem jogado Então a gente Nessa caminhada que eu falei Tem que se arrumar O mais rápido possível Não tem muito tempo Acho que Esses dois jogos Foi um teste muito bom Mas agora É um jogo diferente A pressão é outra Porque a qualidade Do time do Ceará Também é outra E requer De outra Concentração nossa Um pouco mais Mais elevada Um jogo mais seguro Mais firme A gente precisa ter essa confiança Vencer esse jogo Para ganhar essa confiança Para dar sequência para o trabalho Eu não acho que Tem um setor específico Do time Que está funcionando mal Acho que É um conjunto de tudo Se o setor defensivo Está funcionando mal É porque o atacante O meio O volante Não está marcando bem E se o setor ofensivo Não está funcionando bem É porque a defesa Junto com o volante Não está levando a bola Para frente Em todo conjunto Não é tão simples Assim falar que O setor do ataque Está ruim A defesa está ruim Não Eu acho que Nosso time está Se entroçando ainda Se conhecendo Mas O que interessa É que eu falei antes Está todo mundo Querendo melhorar Todo mundo sente Que a gente pode rendir E deve rendir muito mais Então O caminho é esse Sempre com o vitor É muito melhor E a gente espera Que esse domingo Chegue mais uma Para dar aquela Apolgação Para o time Para a torcida Para elas Ligarem junto com a gente Emerson Maria Eu queria que você Tentasse escrever para a gente Como é que você observa As ações do Emerson Maria Dentro de campo No meio dessa turbulência Que você citou Para tentar reverter Essa situação Como é que você observa O trabalho desse técnico É Eu conheço Os dois treinadores Agora estou conhecendo Quando o Emerson Já trabalhei com o Gilmar O Emerson É um treinador Que ele É muito exigente Ele tem muito claro O que ele quer E ele passa para a gente Uns conceitos Bem claros E a gente tem tentado Adotar esses conceitos Que ele passa O mais rápido possível Para a gente Logo, logo Começar com aquilo Que ele realmente Está mandando para a gente O recado Eu acho que vai ser São dois treinadores Muito estratégicos Também O Gilmar Também é desse jeito Mas Eu tenho uma boa relação Com ele Mas eu estando desse lado Eu fortaleço Aqui fortaleço A gente tem que dar Tudo fortaleço Eu respeito muito A comissão técnica Tudo desse Conheço eles Gente boa Tenho uma relação Muito boa com eles Mas Hoje Minha família Depende do fortaleço Eu, meus companheiros Dependemos do fortaleço E A gente está Querendo muito Muitos três pontos Para Como falei antes Tirar uma diferença deles Enquanto a pontuação No campeonato E dar aquela Empurrada Que a gente precisa Para Para dar outro ânimo Mudar um pouco Esse ânimo Que está meio assim Que a gente está Agora Teu colega Falou aí Daquela turbulência Que você citou Para calmar as águas Gastron Você a vez Vem sendo utilizado De lateral esquerdo E a vez No meio de campo Você prefere ali Na lateral Ou no setor De meio de campo Jogando Sinceramente Me sinto a bondade Nas duas Eu até joguei por fora Joguei no meio Joguei de volante Lateral Ele tem me explorado Em várias posições E eu Sendo bem sincero com você Eu gosto De todas elas É bom se sentir útil Para o time Quando você sabe Que o treinador Mandou Você tentou cumprir Fazer tudo aquilo Que ele mandou Isso aí Deixa uma satisfação Em mim muito grande Mas assim Eu sei que o meu rendimento Também pode melhorar Isso vai de acordo Com o entronçamento Do equipo Do time Que a gente Falou disso No vestiário Que a gente sabe Que precisamos melhorar Mas não é nada Não temos que entrar Naquela loucura A gente tem que ter A cabeça no lugar Um equilíbrio bom Sem loucura Sem entrar em desespero Porque não adianta de nada Acho que esses momentos Quando a gente está sendo Meio Que está no olho Da tormenta Tem que pensar Respirar E pensar bem O que a gente quer Tem a ideia bem clara Focar E quem está junto com a gente Que abraça E que não O problema dele Você acredita que hoje O Fota aí já estaria Preparado para o clássico Isso poderia ser mais Na frente um pouco Para que você veja esse momento Porque o clássico É o divisor Aqui do nosso futebol O clássico É clássico Em todo mundo É algo especial A semana do clássico É especial Para o torcedor Para o jogador Para a imprensa Movimenta muita coisa Acho que o orgulho Está em jogo também É muita coisa Eu não sei quem está melhor agora Sinceramente Não vejo uma diferença Muito grande Eles fizeram um jogo bom também Mas o clássico é diferente O que eu falei Aí vai na personalidade do jogador O tesão que o jogador tem Envolve muita coisa o clássico Não é só jogar bem Às vezes você nem joga bem Mas o que adianta O que vale é vencer o jogo Pronto Gaston Aqui então Gaston Aqui na frente Nessa sua função Assim pelo lado esquerdo Então Você ao mesmo tempo Cria jogadas ali Arremata E tem a missão De dar o primeiro combate ali É isso mesmo? Dependendo da estratégia Montada pelo professor É um pouco isso Tem hora que a gente Tenta dar o primeiro combate Na verdade o segundo Tem hora que a gente Forma mais uma linha Na marcação E nesse caso Não seria o primeiro combate Mas Quando a gente Traz um pouco mais para trás Os caras do meio Junto com o atacante Façamos uma linha Bem forte ali atrás Para tentar Dar aquele primeiro combate Que você falou Eu não vou detalhar Muito a nossa Estratégia Mas Mais ou menos isso Oi Gaston Tudo bem? Boa tarde Boa tarde Eu te pergunto O time do Fortaleza Nesse esquema Do Emerson Maria Não está sentindo falta De um homem referência Na frente Para segurar Principalmente os dois Zagueiros adversários É um efeito dominó Não tem o atacante Aí o time adversário Inclusive Aluga o campo Do Fortaleza Para jogar Ou foi o que aconteceu Ontem Na partida contra o Guarani Não Eu acho que a gente Se está no jogo de ontem Como você falou Também tem que reconhecer Seja o time que seja Quando a gente fala Respeito Leva para o campo Tem que respeitar A medida também Do rival Eles jogam São jogadores Tem qualidade Tem muita gente rodada Não só o time de ontem Todos os times Agora vem do Ceará A gente tem que se adequar Também no campo A gente monta Uma estratégia Mas tem hora Que não dá Para fazer aquela pressão Ou eles conseguiram Sair da pressão A gente tem que trazer Pouco para trás É normal É do jogo E a gente tem que se adaptar Aí não dá tempo De parar E arrumar E ele falar Aí é com a gente Quem joga somos nós E cabe a nós Discernir E ver na hora O que está acontecendo E como é que a gente Poder resolver Mais um aqui Por gentileza A gente veio pela Libertadores de América Como é que o Uruguai Encara assim Um jogo decisivo Um clássico Ele vai com tudo Mesmo pelo que Você observa Então Eu acho que É uma marca nossa Acontece muito aqui também Eu não vejo muita diferença Eu não vejo muita diferença Só vejo que A gente no caso O Uruguai O Argentino também é É mais É pegador Falar de algum jeito Né Acho que gosta De ir mais no contato Mas isso não faz Mais homem Ninguém É É para homem também Pegar na bola Pegar a responsabilidade Jogar Isso aí também É complicado Né Para qualquer um Então Ninguém mais Homem Por ir mais forte Na dividida Eu não acho que a gente Leva vantagem por isso não TV Artilheiro